TELESPECTADOR, VEM COMIGO, DDD3399111443, SUA MENSAGEM VAI APARECER NO TELÃO, E QUE QUE EU GANHO? É mesmo, o que que ganha, Lamonia? Nada, não ganho nada, sua mensagem vai aparecer ali, eu vou ler, a gente vai interagir, se chama Infotermimento, é a nova era do jornalismo, em que o telespectador participa, Tô recebendo o João Otávio aqui, lá do Espírito Santo, tá visitando a gente aqui, viu João, seja bem-vindo, viu, tamo junto, vem ver de perto, esse é o telespectador que mandou a mensagem pessoalmente, é, DDD3399111443, João Otávio de Vitória e Espírito Santo, rolê de hoje na TV Leste, segue lá, J-V-V-O, é que é Otávio, J-O-TÁ-V-O-U, Aí ó, tá falando dele aqui agora, tá vendo, próxima, boa tarde Nico, tudo bem? Tô jóia, tô bem, fiz uma aposta aqui agora com meus dois cinegras, é, mora então Flotone, mande um abraço pra mim Luciana, que não estou aniversariando, que estou né, que não estou, aí também, é, manda um abraço pra mim, que não estou com óculos hoje, Que estou aniversariando, ela está aniversariando, não perca o programa, vamos cantar parabéns pra ela, parabéns a você, nessa data querida, muitas felices, aí, com quem será, ó, se arrumando confusão aí, com quem será, vai bobo, aí ó, fica, ó Luciana, manda o nome do seu esposo aí, que eu estou falando negócio com quem será aqui ó, Os dois, próxima, é porque vocês não aparecem né, mas ele sai daqui, porra, desce pras duas, boa tarde Nico, manda um abraço para o meu pai Minervino, meu irmão Juliano e meu namorado Gilmar, meu pai assiste o BG todos os dias, seu programa é nota mil, onde é que está seu pai, seu Minervino? Alô, seu Minervino? Me abandona não, onde é que ele está hein, qual bairro, qual cidade? Fala pra mim aí, me conta tudo, boa tarde Nico, estamos ligados no jornal nota mil do Brasil, aqui do Cidade Jardim, Lúcio e meu filho Ismael, Ismael é nome bíblico hein, o Lúcio Cândido, tamo junto Lúcio, não abandona não! Hoje é o dia do Bebiano né, é? Rob volta amanhã? Ô Volk, eu também gosto de você Bebiano, vou te dar um abraço aqui, meu braço não está daquele jeito, mas toma aí um abraço aí ó, é, é, não assim eu não aguento não, é o Bebiano teria que ter 15 braços para abraçar ele né, é, boa tarde Nico, Lílian de Patinga Minas Gerais, beijo para todos vocês aí da redação, beijo Lílian, ai Lílian, só deu Eu falar assim, meu braço já está doendo de novo, próxima misericórdia, olá Nico, boa tarde, hoje quero parabenizar meu digníssimo, ó, pois hoje é o seu dia, parabéns meu amor, te amo, muitos anos de vida, manda o balanço para ele, seu programa é nota mil, o nome dele é Wanderlei, somos do Santos Dumont 2, que homem hein, que homem, olha aquele aqui, o digníssimo, Hã? O digníssimo Wanderlei, hã? Que homem, ela diz ali, parabéns meu amor, te amo muito, ô Wanderlei, não sei que hora você vai chegar em casa, mas está programado uma surpresa para você viu Wanderlei, é, vai estar, os seus companheiros vão estar todos escondidos dentro da sua casa, os convidados, é tudo assim, Para você matar, você chegou na porta da sua casa, tem mais carro do que o normal ou moto, tem alguém na sua casa, ô, chinelo na porta, outra coisa, a luz já está apagada, nunca está apagada, por que vai estar apagada hoje? Aí na hora que você entrar, eles vão gritar, parabéns, como é que eles vão fazer? Abriu a porta, aí você faz assim, ó, vocês vão cantar o parabéns na hora que eu abri a porta, mostrar o que é moleque que ele tem que fazer, porque é a surpresa né, aí eu abri a porta, aí você se emociona, entendeu? Para a pessoa achar que a surpresa encaixou, viu Arildo, como é que eu te ajudei na surpresa? Próxima, que homem, boa tarde Nico, aqui é o Valdir do Carapina, Gabigol, eu acho que o Nico é atleticano, porque aqui em Minas, quem fala galo é só atleticano, para nós cabuloso, é Atlético Mineiro, e o Nico só fala galo, nunca chamou o Cruzeiro de cabuloso, O que você me fala Gabigol? O BG nota mil, o que o Gabigol tá, pode falar ali Gabigol, o que que é pra falar aí? Pede o Gabigol pra falar lá, o que que é pra falar lá? Ele tá falando pro Gabigol, isso não é pra mim não? Tá certo, é isso mesmo, é pra continuar falando galo, tô certo, obrigado Gabigol, nunca escreveu na Lauda cabuloso não? Alô, eu sou editor, e o editor lá, o Tomás, editor assistente do editorzão, é cruzeirense, nunca escreveu cabuloso na Lauda, escreve cruzeiro, e na hora do Atlético coloca galo, eu falo galo, raposa, tigre, pantera, eu falo tudo rapaz, Ó Oswaldinho, que conversa fiada é essa Oswaldinho? Pelo amor de Deus, e do meu carapina, do meu morro, querem me queimar? Aí não hein, aí não